Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Otávio Tuto E hoje galera estamos aqui para mais um vídeo de Super Bear Adventure E hoje nós vamos entrar na fase de gelo, o vale nevado no caso Porque vídeo passado nós fomos lá na aldeia das tartarugas E hoje nós vamos no vale de gelo, vale nevado Ok, então galera antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like Inscreva-se no canal, ative o sininho e bora para o vale nevado Então vamos lá com a nossa missão de sempre né Que é coletar, libertar 3 ursos Primeiramente libertar 3 ursos para conseguirmos lutar contra o boss E o primeiro urso que nós vamos libertar é esses ursos aqui ó Ó, esse urso é o primeiro urso que nós vamos libertar Então vamos logo com isso Porque hoje galera a gente precisa ir mais rápido do que vídeo anterior Agora que eu já expliquei tudo para vocês Que nós sempre vamos precisar libertar no mínimo 3 ursos para conseguir batalhar contra o boss É... nós vamos... Que coisa desses bichos chatos É... nós vamos ir mais rápido Por quê? Eu quero libertar mais que 3 ursos No vídeo passado nós libertamos só mais 1 urso no caso né E hoje eu quero libertar mais Por quê? Porque tem uma fase que exige mais ursos Então para a gente já acelerar o processo vamos fazer logo nesse vídeo Então já libertamos primeiro Agora vamos para o segundo urso galera Vamos libertar o segundo urso aqui Esse estouro aqui Ai me esqueci que aqui não tem passagem Ok, aqui não tem passagem galera A gente vai ter que ir pulando aqui ó Pelo menos se locomover aqui é fácil Só ir pulando Tá, vamos por aqui mesmo Passar por essas baleias Parece muito uma baleia esse bicho Ok Ok, foi Cuidado com esse estouro agora Ok Ai, foi Foi ó Já pega esse aqui ó Toma Ok, bora lá E olha o que esses pinguins fazem galera Eles deslizam galera A gente tem que pular o ataque deles E esses touros aqui Não deu para... Não de touro não né Essas renas Deu para perceber que a gente precisava eliminá-las com dois Com duas... Dois golpes nela né Pegar essas moedinhas aqui Tá bom Agora vamos voltar Simples demais Fácil demais Ok Vamos ver E aqui galera Vamos libertar agora o nosso segundo urso Para lutar Da onde você surgiu Da onde você surgiu Dá uma raiva quando isso acontece galera Mas ó Esse aqui ó Deu tempo dele deslizar Sempre dá tempo dele deslizar É impressionante E olha o que fala A chave está em um dos igluos Vamos ver então primeiro neste igluo Aqui vamos ver primeiro nele Ok A chave não está nele Então vamos procurar em outro igluo Vamos lá A caça da chave A procura da chave Melhor dizer Esses pinguins são muito irritantes A gente tem que... Antes da gente atacar eles A gente precisa pular O golpe deles Eles estão aqui Estão pulando igual louco ali Vamos lá Foi Certo Pegamos todas as moedinhas aqui De grande importância Aguardemos Um trovão aqui Que agora fiquei com medo Ah Esqueci dessa parte É Bobeou Esqueci dessa parte galera Aqui a gente precisa lutar contra esse boss Aqui E vamos lá Não E o... Esse aqui Sai Ah não Esqueci da cutscene A cutscene atrapalha muito galera A cutscene Por mais que ela seja legal Ela ainda atrapalha Ai Meu rei isso Ok Já pega Pisa no touro Nossa Uma batalha épica aqui com o touro Foi Recupera a vida O boss está muito longe O que você está fazendo aí No outro lado da... Do mundo aí Ó Pronto Pronto É que esse aqui não é o boss oficial Esse aqui é só uma... Um bicho grande Que é muito fácil de derrotar Tá galera Mais fácil do que os touros Eu achei Mas enfim Bora lá Aqui está a chave Para libertar o nosso Segundo urso O flake Agora vamos para o terceiro O terceiro urso Ele está aqui Não me lembro agora Não Não está aqui Acabei de me lembrar O terceiro urso não está aqui Ó É esse o terceiro urso Né É esse Aqui ó Esse espinguim é muito chato Ah Nossa Mas aí eles nem estão dando Foi os dois de uma vez Não se preocupe amigo Vamos dar um jeito Tirar você daí Tá Não é nesse glu que está Ai Ok Foi Tem esses bichos aqui também Mas a gente já foi para cá Não tem glu aqui Nossa Só pode estar em um desses cinco glus aqui galera Tem outro bicho ali Vamos Tem outro urso ali no caso né Vamos ver se é mais fácil de libertar ele Aparentemente sim Mas se não for Aí a gente vai ter que ir atrás do iglu Tem outro iglu aqui hein Vamos já fazer uma exploraçãozinha aqui né Vai que E não é que a chave está aqui mesmo E não é que a chave está aqui mesmo Certo né A gente veio aqui Por um outro objetivo Que respondeu um outro objetivo Impressionante Agora nós tivemos sorte hein Tá Onde fica Galera Estou muito confuso aqui Onde fica mesmo Vou por aqui mesmo Ah é né Eu acionei o sistema lá Acho que é mais fácil ir por aqui É bem mais rápido ó A gente vai pulando aqui E deslizando ó Além de ser mais divertido também O problema é esse estouro aqui ó Esses estouros são o maior problema de todos Toma Agora é só vir para cá Na hora Certo Uh nossa Esse ficou top E uma coisa que eu percebi Foi que as abelhas não respaldam né galera Isso é meio estranho Mas só que faz sentido ao mesmo tempo Porque como as abelhas Que são os problemas Que é o verdadeiro problema disso aqui né Então faz sentido Não é aqui que está né É ali ó Onde é o bolão está saindo Cheguei Esqueci desses pinguins Só libertar esse cara aqui John Chegou Chegou Não quero lutar contra esses pinguins Esses pinguins são muito irritantes Esses não Esses aqui são do bem Vocês podem perceber que eles não atacam Eles não foram infectados pelo mel Eles não foram infectados pelo mel Ali ó Os três ursos foram libertos Matar essa abelha aqui ó E agora bora lá Chegou a hora do boss Esse boss Esse boss aqui é um dos que eu vi Eu espero que vocês tenham ouvindo Ouvindo aí Não pude desviar desse ataque Porque eu tive que fechar a janela Porque está chovendo Tá Mas estou nativo de novo Bora lá Esse pra mim é um dos boss mais divertidos Como eu disse pra vocês ó Agora Ataca Como todos os boss Esse aqui não é diferente A gente tem que dar três ataques dele A gente pode ficar parado Só na hora que ele faz isso Que a gente tem que se movimentar Ai Nossa bobeei ali Ai tô no mel também né O que eu tô fazendo nesse mel chato Não Não pude desviar desse ataque Porque tive que pegar o coração Nossa Galera Eu pego Ele me ataca Mas agora você vai ver Eu falei que era legal lutar com você Mas agora Tô Tô Não tô achando legal não viu Você tá me provando o contrário Ok Já pula isso Desvia Desvia Simples Bem simples Basta não bobear Olha Ué Como Eu estava em movimento Eu falo pra vocês Vocês tem que ficar parado no meio No meio Paradíssimo Aqui no meio Porque aí quando ele lança aqui ó É o tempo de você correr E aí não te acerta de jeito nenhum Porque você tem espaço pra correr E não precisa voltar Já quando você está voltando em direção dele Aí outra história né Pronto Olha lá Esse bicho roxo aí Esse bicho roxo Ó Você viu aquilo? Tinha alguém ali Que era roxo Alguma coisa não me cheira Bem sobre isso tudo De qualquer forma Nós deveremos salvar esse urso Então investigar o deserto Bimoté Que vai ser do caso A fase do próximo episódio Tá galera Então vamos pegar aqui Rapidão aqui A nossa queridíssima chave E já libertar o nosso urso Polares Polares está liberto Enfim Vamos tentar agora Libertar outro urso Galera Como eu disse pra vocês A gente vai tentar libertar Mais dos ursos necessários Então vamos tentar Libertar aqui Esse urso aqui Esse urso aqui Vamos lá O que tem que fazer aqui? Ah um quebra cabeça Vamos ver É mas não é um quebra cabeça Comum também né Ó Ai meu pai Pior que eu sou péssima Quebra cabeça Tá Tá e aí Como que movimenta Essa peça Pera aí Movimenta Essa pra cá Essa pra cá Essa pra cá Essa pra cá Acho que tá certo hein Pra cá Cadê Gente cadê o Ai Tá A abelha fica aqui ó Então Vai pra cá Vai pra cá Ai 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 Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E aí Ih Não deu muito certo Tá galera Não deu muito certo Isso aqui Tá Não deu muito certo Isso é péssima Ai Sou péssima isso Tá Vamos dar um pulo Pra cá Não vai adiantar Não vai adiantar Vem pra cá Aqui ó Aqui monta Esse outro pedaço Da abelha E agora Pra baixo Aqui monta Não Não monta coisa nenhuma Deveria Deveria tá Aqui né Nossa Isso aqui Complicado Gente Isso aqui é muito complicado Peraí Haja Haja paciência Vê galera Não tem muito paciência Pra essas coisas Vocês certamente Já perceberam Isso né Engraçado Que a gente tem que ir Desmontando Que já tá montado Pra montar O que não tá montado E aí Isso que confunde A gente Impressionante Isso Mas tá bom Voltamos Da estaca Zero Ai ai Que raiva Voltamos Da estaca Zero Tá Percebi Que isso aqui ó Isso tem que ir pra baixo Aí Tá começando A pegar forma Aqui galera E está começando A pegar forma Tô começando A entender Não muito Não muito Galera Ficou-se complicado Ou deveria ser Ao contrário Peraí Acho que deveria ser Ao contrário Eu acho que Urso vem pra cá Terra vai pra lá Abelha vem pra cá Urso vai pra cima Terra vai pra lado E agora Como fica Não dá pra entender Isso aqui não tem como Galera Não tem como Isso aqui Olha aqui O jeito que é Dá Deveria ter me inspirado Nisso Mas enfim galera Sinto muito Urso A gente Só perdeu O tempo mesmo Mas tudo bem Fazer o que Azar é azar Azar é azar Sorte é sorte Mas eu sei Que tem um outro Urso Em algum lugar Por aqui Vamos tentar libertar ele Não me lembro Que raiva disso Essa falta de memória Mas acho que tá Por aqui É isso mesmo Ele tá ali Tem muitas moedas Por aqui E aqui Só pegar aqui Pula Pega Liberta Rodolf Rodolf Alguma coisa assim Ok Pronto Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Pera aí Deixa eu voltar Pro luba Queridos É Rapidão né Ai galera Espero que o vídeo Não tenha ficado Muito longo Aí ó Você desbloqueou O deserto Bimonte Ok Desbloqueamos O deserto Vamos finalizar Lá pra Lá na entrada Do deserto Fica a entrada Do deserto Agora Galera Ali ó Parece um templo A entrada do deserto Faz sentido Bastante até Vamos finalizar Aqui ó Aqui Nem frente Essa estátua Então galera Esse é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Não esquece de deixar Se like Inscrever esse canal Ativar o sininho E até o próximo vídeo Tchau